Fala galerinha do canal, tudo bem? Meu nome é Levi e hoje a gente vai fazer a segunda gameplay de PK-XD Só que não na época do verão, na época do Natal né galerinha Então desejando primeiramente pra vocês um feliz ano novo né galerinha Então vamos aqui jogar a época de Natal do PK-XD né galerinha Então eu ganhei 4 pets de Natal, um pet de neve, um elefante de biscoito né galerinha Uma reina né galerinha e o... esqueci o outro né galerinha Só que vocês também se jogarem aí, pesquisem o nome e comentem nos comentários né galerinha Eu também vou ficar mostrando aqui todos os meus pets do PK-XD né galerinha Primeiramente vamos ver a minha casa no PK-XD Também eu tô com a minha reina agora né galerinha Aqui ó minha reina, tá um pouco travado mas dá pra ver aí né galerinha ali Minha reina aí, bem style Eu tenho 379... 300.795 moedas porque eu gastei comprando essa casa no PK-XD né galerinha Se vocês verem eu tinha outra casa no PK-XD só que agora eu comprei essa daqui Que foi uns 400 milhões de moedas Uns 400 parece, eu não lembro mas eu fiquei só agora com esse daí né E 35 likes da minha casa Aqui e também ó, essa aqui é a época de Natal, árvore de Natal, outra árvore de Natal na galerinha Então galerinha, vamos ver a minha casa no PK-XD tá bom galerinha Vamos esperar carregar aqui E a gente vai ver tudo que tem na minha casa no PK-XD Depois a gente vai ver os meus acessórios Vamos ir na escola e na pizzaria né galerinha Não dá pra ir pro Crazy Run porque eu gastei todos os meus tickets só pra ganhar aquele... Aquela caixa que tem um bocado de coisa, de diamante né Esmeralda na verdade, dinheiro E esses negocinho aí de Natal aí Essas árvorezinhas que estão aí de Natal Então aqui é a minha casa né galerinha Eu vou virar a cozinha, a outra parte lá Aí aqui ó Aqui é a sala de cima Aqui é os quartos de hóspedes Vamos aqui galerinha Vamos ver o meu quarto Vamos aqui galerinha Aqui esse é o meu quarto Aqui ó O banheiro, se vocês podem ver aqui Vamos aqui E a área dos jogos Aqui ó O fliperama, se vocês poderem ver aí O cartão aí Do robôzão E a imagem do robôzão aí do PK-XD né Arcade né E aqui ó A TV E Sofá de cinema né Tem dois sofás Só que é 60 tickets Né galerinha E aqui ó A TV Outro Outra imagem Mas é do Daquele outro jogo lá do robôzão né galerinha Que é outra coisa aqui Então galerinha Vamos aqui Vamos lá na pizzaria Entregar pizzas né galerinha Vamos indo pela praça né galerinha Vamos aqui Vamos aqui pela praça né galerinha Aqui nem pronto a praça né galerinha Aqui ó Opa A área de dança né Vamos pegar todos esses Negocinho dorado de Natal Né galerinha Ai 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 Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Galerinha Tá um pouco travado aqui Mas Dá pra ver aqui Né galerinha Aí Como eu tava falando Né galerinha Vamos Lá na pizzaria Do PKXD Né galerinha Eu acho que também Essa pizzaria É muito conhecida Aqui nesse jogo Do PKXD Depois a gente vai ver Os contatos de amigo Né galerinha Que tal comermos Antes uma pizza E Ver os contatos de amigo Nome dos meus amigos Offline O Brancoala Né Meu amigo Que tal Offline E o Marcos Style Né Que Ele também Tá offline O Peter O Peter Play Também Que é muito conhecido Né galerinha E a Kitty Kelly Né Também gosta Do desenho Que ela faz Aqui Também tem outros amigos Às vezes É Pedrinho Ele é meu primo Né galerinha Ele é meu primo Esse Zezé Pedrinho Aqui A gente joga junto Aqui galerinha Mais outros aqui Horácio Vive Game Aqui eles estão esperando a resposta Né galerinha Eu convidei eles Para eles irem no convite A minha casa Né galerinha Então Vamos acabar de comer a pizza E olha Mais outros vão entregar a pizza E eu também vou entregar a pizza Vamos lá galerinha 3, 2, 1 E vamos entregar a pizza Vamos esperar carregar aí E Olha Deixa eu Olha Meu amigo Sonic Ele tá de volta Parece que é esse ninja Aqui Opa Aqui está A sua pizza Por que eu não entrego? Vai Pera aí Que tá travando um pouco Aqui Mas a gente vai entregar essa pizza Não tem por que esperar A gente vai entregar essa pizza Opa galerinha Eu vi um eu Aqui galerinha Aqui está a pizza Vamos entregar aqui Uma pizza entregada Vamos lá Aqui Outra Aqui Pizza entregada Parece que temos outra Pizza entregada Não Aqui Não tem Temos moedas Não Não Vamos aqui Eu disse que a gente É na escola Vamos aqui ver como é a escola Eu vou ficar com essa roupa mesmo Não gosto Não vou mudar a roupa não Da escola Tá bom galerinha? Tá carregando aí Pra gente começar Indo Até a escola Não é galerinha? Então aqui galerinha Vamos pegar o livro Essa aqui é a minha porta Peguei o livro E Vamos para a aula Vamos sentar aqui Vamos esperar Vamos lá galerinha Vamos ver aqui Algumas Perguntas Né galerinha? Vamos ver aqui Perguntas da escola Perguntas da escola Provas da escola Vamos aqui 2 menos 1 é 1 2 mais 2 4 4 vezes 4 8 E agora é a hora do recreio E a gente vai embora Ainda vou mostrar Se der tempo Ainda vou mostrar Meus acessórios Vamos aqui Não veio ninguém Pra escola hoje Galerinha Só eu Além do mais Porque eu já sábio Vamos aqui E Vamos Embora Vou Desembar Aqui Vamos Mostrar Os meus acessórios Vamos Mostrar Os meus acessórios Opa Vamos Aqui galerinha Então aqui são as minhas carinhas Essa é a minha carinha de Natal que eu comprei E Essas daqui são os meus cabelos Aqui Só as minhas blusas As blusas de Natal aqui A blusa de caveira A blusa do robozão As caças As caças de caveira As caças do robozão Aqui Agora vamos ver A parte dos chapéus Vamos aqui galerinha Aqui galerinha Os meus chapéus Eu tenho feito todos os chapéus da coleção Aqui também está os fones Minha galerinha aqui se vocês puderem ver Os luvas Aqui galerinha E Também Os sapatos Né galerinha Aqui Vocês puderem ver aqui Os sapatos Vamos comprar esse sapato aí Também tem mais dois sapatos de natal Né galerinha Aqui Não vai dar pra Porque o vídeo Não pode ser longo Então a gente termina por aqui Tá bom galerinha Tchau